Olá pessoal, Alessandro Spartan e Dark. Bem-vindos a mais um jogo aqui do FIFA. No último jogo não tivemos muita sorte. Jogamos contra um português, afinal, já confirmei. Não consegui marcar gols, não estava mesmo a dar. Esperemos que agora neste jogo tenhamos mais short. Consigamos aqui os 3 pontinhos para pelo menos subirmos da divisão. Se conseguimos os 15, melhor. Mas subir a divisão já é bom. Ora, vamos lá. Muito bem, podemos avançar. Bora nisso. Vai lá, vai lá, vamos lá. Um coxinho. Bem coxo. Esta vez não quer um coxo, quer um gajo todo alisado de partido. Para isto ser mais fácil. Então, não a ninguém. Ok, latência média. Molou. Oh, molou. Vamos estranho. Agora, vai jogar azul, todo amarelo. Está bem. Bacana. Vamos lá. Precisamos de concentração. Agora jogas 4-3-3. Jogas com a runinha e a média centro. Estranho. Isto é uma boa equipe, ó, gajo. Pelo menos o ataque é bom. Vem ali, gajo rápido. Tem um atacão ao centro. Vamos lá ver como é que isto corre. Arezzo, deixem-me jogar. Arezzo, por favor. Oi. Oi. Chuto já. Que era essa. É logo assim. É logo a grande. Oi. Que graças. Pois isto é rápido uma porra. É o Sterling lá por cima. Que logo vi. O guarda-redes nem está lá para defender, nem nada. Então, eu estou aqui. Ah, que mal. O gajo já sabe a correr. Está-se mesmo a ver. Está-se mesmo. Oi, graças. O guarda-redes nem está lá para defender, nem nada. E você acha que isso é o clube para o desenvolvimento de jogadores? Bora, bora. Todos esses estados alemães tiveram essa oportunidade em uma idade tender. Vamos embora. Bora, bora. Já está, já está. Bora, Mousa. Ai, bolas. Deixa-la passar. Deixa-la passar. Ai, então. O que foi isto? É falta, pô. Não. O Carasas. O Carasas. Ai, como é só saber correr. Ai, como é só saber correr. Isso, Rony. Muito bem. Espetacular, Rony. És meu novo amigo. E um passo espetacular lá para a quinta. Oi. Oi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Segundo poste. Segundo... Que isso, pô. Que estúpido. Que estúpido. Ai, que estúpido ainda se... Ai, o Carasas, pô. Já tinha carregado, sobretudo. Vai, vais passar para o Sterling, não é? Só sabes fazer isto, ó. Olha para isto. Olha para isto. Oh, oh, oh. É, ele sem bola não vale nada, pô. Sem bola ele é muito alente. O que? O que? O que? O que? Ah, foi dele. Sim, está bem. Sim, está bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos buscar a bola. Boa. Boa. Ah, carasas, pá. Tem que ter cuidado com o Sterling. O Sterling sem saber correr. Oi, oi, a tua porcaria da internet. O que é que se está a passar? Ai, que mal passo, pá. Ih, que sorte. Pode jogo? Muito bem, muito bem. Se eu chegar, muito bem. Sempre aí atento, hã? Sempre aí atento. Oh, que porcaria. Em vez de atirar a bola por cima. Ah, vai. Joga para o Mic Mic. Joga, joga. Sabes fazer mais nada. Então, ninguém vai à bola. Ai, o cara, sem os pés. Está mal, está mal. Muito e mal, e mal, e mal, e pá. Eu preciso de outros jogadores. Isso é meu. Pá, consegues para lá no avançado? Oh, bolas. Boa, boa. Oi. Ei, que pau, meu Deus. O que é isto? Vermelho, nesse gajo, pá. Pá, joelha, né? Pois. Ah, não, vermelho. Vermelho. Oh, man. Oh, ia sozinho, já. Matarra, que linda cacetada, pá. Ok. Vamos lá. Mas agora. Ai, caralho, vocês, pá. Estas desmarcações estão a seguir muito a mal, pá. Ih, se mete no Mic Mic, já ias para a linha, não era? Ai, chuta. Caralho, oposto, meu. Oposto, ele prendeu. Ah, que cacá se prendeu. Você vai ter que defender. Ninguém. Ninguém. Vai lá, vai lá, vai lá. Rap, 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 vai buscar a bola. Ah, cara, vocês não podiam ir mais devagar. Não? Fogo. Ai, que estúpido, pá. E aí está a interception. Já estás. Ah, que defesa, reino. Que defesa, homem. Segundo posto. Ah, cara, essas mais ao reino, pá. Ui. Ui. Que é isto? Ah, não está ali ninguém. Pá, estás nervoso. Pá, estás nervoso? Mete fora. Para ti também. Ui. Ah, porcaria, pá. Tu só sabes é correr, pá. Vai-te ter que comer, ó boneco. Vai-te ter cheio de moscas. E aí... Pá. Incrível. Meu Deus. Muito bem, fogo. Mostra aí como é que se faz. Mostra aí, trivela. Ah, grande arroz. O que é que dá pau? Bora lá, bora lá. O que é que foi? Ah, tens menos um, não é? Não me desces um pau. Ah, porcarazes. Boa roça, boa roça. Vamos lá. O que vais fazer? Anda lá. Anda boneco. Depois te dá porrada e depois é o que acontece. Tinhas-me deixado ir. Ainda tinha meio campo para correr. Deia ser que eu falhasse. Agora não. Vamos já dar aqui um pau de já comer as canelas. Pui. Bora, 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 bora. Bora, bora. Segundo posto. Carazes, pô. Tem-me falta a voz, pô. Tem-me falta a voz, pô. O que é isto? Carazes, mais à internet, pá. Lá vai ele. Eh, pá, tu. Homem. Tu joga aqui equipa toda, pá. Tens 22. Carazes, tens 22 dutanas, pô, não são meus. Tens 12 jogadores. Agora só tens 10, não é? Mas... Mesmo assim... Ui. Ai, musa. Ai, musa. Com a bola. A bola. Bora. O que é que foi? Ah, estava bem que tinha sido falta. Demasiada posso bola, não? Na merda. Agora lá, isto. Tenho que ir cá, tenho que fazer umas substituições. Porque a minha equipa está muito cansadinha. Bora, bora. Bora. Ah, carazes. Boa, boa. Ai, caranca. Quase. Boa. Ah, carazes. O passo foi tudo bom, pá. Por que é que o passo ficou para trás? Um pauzinho, mas está bem. Ai, 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 ai. Que a Fazenda Genera. Olha o outro gajo. Será que tu só tens gajos que só sabem correr? Tu escolhes o quê? Pelo avuto. Oh, que defesa, meu Deus. Muito bem, consigo. Muito bem, hein? Gostei. Nossa, é nossa, é nossa. Epa, canta outra vez. Possa. Revalu. Pate a frente dele. Pate a frente dele. Pate a frente dele. Pate a frente dele. Quem morre? Boa. O que é isto? Ai, vai vai... Vem embora, Rossi. Ai, 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 ai. Oi que ele está nervoso. Oi que ele está nervoso. Ele tá nervoso. Vara. Vara, Rossi. Vara, vai ainde. O85, 때문에 a Clayford. Ito Raspé Ito Raspé Bora, bora Bora Oh carassas, tinha de bater no meu Oh carassas pá E boa, viraste para o lado errado estúpido Se tens virado para o outro lado estava lixado Não fujas Meu Deus Rossi E para o outro lado pá Possa Primeiro posto, o que é isto? Nossa, é canto, certo? Alguém me dá Pois Rana, estás a defender com mal carassas Filho da mãe Um tremendo save Pois foi pá Que a gente dê-lhe uma defesa, vou te contar Oi, oi Oi, mano Ele tem que ser forte nessa situação Oh, ele está muito cansado lá no bolo Ai carassas, aí fazendo asneira Está quieto Está quieto Musa, Musa, vamos a isso Vem, lança a mata, lança a mata Ah pá Falhar tantos golos Que é isto Toma Ai, 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 ai Espera que a gente pijava eram mais bolas Ui, que o gajo é rápido, meu carassas Ui, que o gajo é rápido mas é estúpido Ui, que o gajo é rápido mas é estúpido O que é bom, o que é sempre bom Um gajo rápido mas estúpido é sempre bom Ui, 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 ui Ui, 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 mas... Ai, o cara... Sai de quarta-redes Ui, meu Deus Ô Musa, mostra aí como é que se faz Ui, que corte, muito bem Ha, ha, ha Muito bem Oi Ai, o que é O que é isso, Musa Ui, 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 ui Ui, ui Ui, ui Não sei o que é que é isto Não sei o que é que foi isto mas não gostei, hein Não gostei nada Toma 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 Carassas Ai, o carassas Ai, ai Estou em cima do gajo Estou no gajo Ai, que mal Que mal Que mal corte Quer dizer, o corte até foi bom Depois foi um passo estúpido Ai, que estúpido, pá Corta a bola, isso Bora lá, bora lá Bora lá Os meus jogadores estão todos comidos 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 Tome Tome Bolas, pá, eu preciso fazer a substituição Oitenta Boa, boa, boa Oh, que carassas que eu preciso tirar aqui o Rossi Está todo comido Ok, Rossi Vai lá o Aquino O Ali, pode ser Vamos por aqui o Gomes E o Estoraci pelo Pirlo Vamos trocar aqui o meio campo O campo para onde ele habitualmente vai Quer dizer, ele joga Ele joga muito pelas alas Oi Ai Que estúpido, pá Podia ter chutado Podia ter chutado Podia ter chutado com o Musa, pá Se bem que ele não é Ai, já foi Ai Que sorte, pá Não, garra, garra, garra Garra tudo, vá Tocar a bola Bolas, pá Vai, substituições, substituições Vamos a isso Tocar a bola Tocar a bola Atacar a poder Nesta situação Boa, boa Jorge, Kevin, um Kudu Ui Ui Bora, bora, pá Bora Kudu, Kudu Kudu Ah, estava a vir caralho fogo Um distante, um descansão Um distante, um descansão Um distante, um descansão Dois golos Ui Começas logo assim Tu Estes guys são muito rápido Pá Olha que há v20 dias a jogar com eles Aposta sempre na velocidade Amém Estão rápidos mas também Está mal já fora de jogo Boa, boa Pressiona Pressiona Boa Ai, falta, falta. Oh, caras, não foi nada. Acabou-la. Toma. Ok. Então, como é que estamos? O Musa, claro, jogou muito bem. Ora, aqui, 700... 700 euritos. Ora, sim, porra, bem melhor do que o gajo. Vejam, os ramados são certos na baliza. Ele só fez 4. Muito bem, então quer dizer que subimos. Exatamente, 13 pontos. Está a correr melhor. Correu bem melhor do que o jogo passado mesmo. Assim, ainda estamos a falhar muito no ataque. Eu preciso ali de um ponto de lança finalizador, se não estou lixado. Mas pronto, cá está mais um jogo. Peço desculpa que ainda não estou bem da garganta. Falta-nos agora aqui mais dois pontos para subirmos como campeões. Já subimos da divisão, o que é o objetivo. Continuar aqui a subir até a primeira divisão. E pronto, é basicamente isso. Eu tenho que tentar ver se consigo aqui juntar mais um dinheirinho para comprar um bom jogador. Se estiverem a gostar, continuem a dar aí os vossos likes. Subscrevam ao canal para não perder nenhuma atualização. E é isso. Encontro a vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau.